Olha aí, furacidade. Eita, um, dois, três, caraca véi, quantos ratinhas esse gato tinha na boca, véi, olha a furacidade do animal. Meu irmão, vocês sabem que eu sou apaixonado por gatos, cara, e eu, sem sombra de dúvidas nenhuma, bato aqui a tecla com certeza, o maior predador do planeta. O mais powerful mega blaster, sem sombra de dúvida nenhuma é o gato doméstico. Bom, por que que eu falo isso? Primeiro porque ele é um felino, possui dentes como punhais, garras em forma de foice, um instinto extremamente voraz, inteligência absurda, capacidade de enxergar no escuro, bigodes que são vibriças que impedem dele tomar o revide, e além disso, se reproduz como presa e está associado humanos. Gatos são predadores magníficos, cara, não tenho a menor sombra de dúvida. Mas isso não significa que isso não cause problemas. Bora ver isso aqui, ó. Gente, é absurda essa notícia que chega, que na Austrália estão querendo matar os felinos para controle da espécie, promovendo eutanásia e até mesmo permitindo o retrocesso absurdo da caça. Como deputado federal, estou tomando as providezes, vamos enviar imediatamente o comunicado à embaixada e vamos fazer todos os esforços para evitar esse total retrocesso, no momento em que o mundo clama por iniciativas de bem-estar animal. A Austrália permitir a caça de felinos é um verdadeiro absurdo, uma demonstração inequívoca de falta de política pública e de falta de respeito aos animais. Eu quero mostrar para o nobre deputado o problema que a Austrália passa com os gatos. Veja, não é porque eu gosto de gatos, que eu cuido de gatos, que eu adoro gatos, que gatos não são um problema ambiental, porque são. Na verdade eu diria mais, deputado, o grande problema ambiental não são os gatos em si, mas os seres humanos que os deixa soltos. Eu quero lembrar que gatos, mesmo preso, eu tenho gato em casa, ok? Os meus gatos não vão pra rua. E mesmo assim, cara, eles conseguem de vez em quando trazer aí uma mariposa, uma cigarra ou até mesmo um passarinho, cara. Pois é, mesmo dentro de casa, porque eu tenho um quintal e evito que eles vão pra rua, sabe? Mas os gatos que têm acesso à rua, bom, tem grandes problemas. Eles podem matar de 1 a 3 animais silvestres por dia. Você multiplica isso por milhões de gatos. Não só isso. Gatos que vivem em casa podem durar aí cerca de 20 anos, cara. Entre 10 a 20 anos. Ao ponto que gatos que têm acesso à rua, bom, se for macho, vai durar aí 5 anos. Porque vocês sabem como eles são brigões territorialistas. Não só isso. Estão sujeitos à zoonose. Ele pode pegar toxoplasmose ou algo parecido. Isso é um problema sério, cara. Então assim, para de ignorar os fatos, nobre deputado, e para de falar uma coisa que você não sabe. Eu tô trazendo aqui algumas imagens que demonstram que gatos são um problema ambiental seríssimo. Cara, são milhares de animais silvestres mortos todos os anos por gatos. E de quem é culpa? Do gato que tem seu instinto aflorado? Ou do ser humano que simplesmente o abandona ou solta em qualquer lugar? De modo que ele faça as estripulias dele, que é matar animais silvestres. Existe espécie de ave que foi morta, extinta, por um único gato. 63 espécies de vertebrados estão em risco de extinção por conta de gato. Ao invés de você, como deputado federal, se preocupar com o que tá acontecendo na Austrália, se preocupe com os gatos abandonados que existem aqui no Brasil e que a culpa é do tutor. Que tal se você estivesse meio empenhado em projetos de leis que obriguem a chipagem do animal ou algo parecido, ao invés de se preocupar com um assunto que você nitidamente não domina? Aliás, vocês da causa animal, da fofauna, são um retrocesso para o meio ambiente. Vocês só sabem abraçar gatinho e cachorro e sair na foto. Aliás, eu fico fazendo essa pergunta o tempo inteiro. Se fosse com humanos, ao oferecer um prato de comida para alguém que tá ali e você tirasse uma belíssima foto, eu acho que pegaria mal pra caramba. A mesma coisa não acontece quando você faz um resgate de fauna. O cara simplesmente vai lá, pega um cachorrinho, tira uma foto e depois a gente não sabe mais o que aconteceu com o cachorrinho. Eu acho que pega mal quando a gente faz caridade, fazer propaganda disso, sabe? Mas tudo bem, cada um que sou cada um, a gente vai levando. Agora o problema é quando vocês se metem na área ambiental. Eu não preciso nem lembrar daquele deputado, Felipe Beccari, que trabalha com gato e cachorro, que também não é biólogo. Vocês não são biólogos. Vocês não são veterinários. Vocês não são zootecinos. Vocês não são nada disso. Vocês não têm o menor conhecimento da causa ambiental. Aí o Felipe Beccari pegou uma cobra jararaca e colocou na mão. Sabe por quê? Que ele decidiu fazer resgate de animal silvestre também, sabe? E aí botou uma jararaca na mão. Uma jararaca que todo mundo conhece, cara. Pelo menos entenderia que algo parecido com uma jararaca seria perigoso. Ele vai e coloca na mão pra tirar foto. Sai bonito no Instagram e quase foi pra cidade do pé junto. E aí, cara, vem o deputado, querido deputado aqui, falando sobre o problema da Austrália. O que você sabe sobre o problema da Austrália? Você sabe que gatos não são animais silvestres. Você sabe que gatos podem se asselvajar e eles se ambientaram na Austrália. E esse foi o problema. Aliás, aqui no Brasil já teve registro de gato doméstico que se ambientou. Pois é, ficou selvagem. E lá na Austrália aconteceu isso, velho. Do tipo, meu irmão, eles se espalharam, se asselvajaram. Então, existem campanhas para retirada desses animais da natureza. Se tem iscas para retirada desses animais. E não está adiantando. Esses animais estão se propagando e estão exterminando toda a ecologia local que não consegue lidar com um predador tão poderoso. É inegável que felinos são predadores poderosos. Mas será que essas imagens do fofucho aqui atrás, pegando pássaros, não te comove? Sabe, eu peguei as imagens bonitinhas. Porque quando eles vão lá e devoram serpentes, devoram lagartos, devoram insetos, ninguém liga, porque afinal de contas a preservação passa a ser estética, né? Então, assim, as pessoas só querem preservar aquilo que é estético. Eu peguei algumas imagens de coelhinho, peguei algumas imagens de passarinho, para ver se comovem as pessoas. Então, assim, deputado, não se mete num problema que você não entende. Volta às zoonoses, volta aos cães de rua, que esse é um problema sério que você não consegue resolver. Aliás, eu questiono muito sobre a eficácia desses programas que vocês fazem. Porque, assim, a gente vê ONGs e mais ONGs. Claro, existem ONGs sérias, pessoas sérias que tinham dinheiro do próprio bolso, para resgate de animais. Mas o que eu mais vejo é um monte de ONGs recebendo uma farpela de prefeitura, de Estado, do governo federal, para retirada de animais de rua. E aí, sabe, um controle meio louco, os animais continuam aumentando nas ruas. Do tipo, será que esse controle de animais que entram, que são doados, isso aí está coerente? Não está batendo muito bem, porque, veja, animais abandonados continuam aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Não se mete na Austrália, que não é sua competência. Você não tem capacidade técnica para isso, e eu estou aqui questionando publicamente a sua formação. E tem mais, eu estou aberto a qualquer diálogo, com qualquer um de vocês aí, o Becari, Ganem, você, ou qualquer um outro, dita, pejorativamente falando, for fauna, que não sabe nem por onde a galinha mija, e quer se meter relativo a assuntos de animais silvestres, e que ficam condenando os zoológicos e outras instituições científicas, assim, de uma maneira bem, sem saber nada. Então, assim, menos. E o desafio está feito. Se quiser, a gente debate ao vivo. É só você marcar aí que eu vou aí, não tem problema nenhum, não. Estou pronto para ensinar sobre o meio ambiente, coisa que vocês não fazem a menor ideia do que seja. Aliás, procura saber primeiro por onde a galinha mija, para depois entrar na área ambiental. E, deputado, gaste seus esforços com os problemas dos nossos animais de rua. Deixe a Austrália resolver os problemas dela, que lá é grave. Não fala uma besteira que você não sabe o que você está falando.